Inhoque do amor servido na manteiga com sálvia da paixão. Além de delicioso, há boates que traz o amor em 3 dias. Isso eu não posso garantir, mas o que é muito gostoso é. O segredinho pro inhoque ficar leve e não usar muita farinha é assar. Pode ser no airfryer ou no forno. A batata doce que eu tô usando aqui e a beterraba. Depois é só descascar. Esse jeito não vai juntar tanta água nos legumes, então vai precisar de menos farinha. Depois eu amasso a batata e a beterraba. Eu coloco no nitificador com um pouquinho de água e vou batendo aos poucos pra virar um purê. Mistura a batata e a beterraba, um salzinho, uma pimenta e coloca um pouquinho de noz moscada ralada na hora também. E vai adicionando farinha de trigo aos poucos e dando uma misturadinha ali. Não precisa sovar que nem um louco. Depois que já estiver no ponto de enrolar a massa, eu gosto de polvilhar a semolina de trigo. Mas pode ser farinha também. E vamos abrir uma cobrinha aí e cortar em pedacinhos menores. Pra fazer o coração, faz uma bolinha com esse pedacinho. Dá uma achatadinha tipo uma coxinha e molda aí aquela parte do coração. Pode ser com uma tesoura também que fica mais fácil. E tem que amar mesmo a pessoa que está fazendo isso. Porque leva um tempinho, viu? Mas vale a pena. Pra Kelsinha, vale a pena fazer qualquer coisa. Depois cozinha água fervendo até elas começarem a boiar. Vamos finalizar de um jeito fácil pra sobrar mais tempo pra ficar com o mozão. Pega a manteiga de coco cremoso da Copra, que tem um sabor delicioso e uma textura muito boa. Combina muito bem aqui. Derrete ela, coloca sálvia, sal, pimenta. Finaliza ali com umas raspinhas de limão e tá prontinho. E fala sério, tem como não se apaixonar?